Bom dia, bom dia Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, especial Malá da Serra. Então, a gente falou semana passada aí Berimbau, a respeito da situação da educação de Malá, onde tinha uma necessidade de contratação de alguns professores para cumprir as aulas de atividades e abrir escola, que era a escola da Serra do Cadeado, que ia abrir ou ia fechar, pela economia que a gente teria de fazer para não passar pelo índice de 54% e, na verdade, não ter mais certidão negativa do tribunal e acabar prejudicando o município. Mas a gente fez um trabalho junto com a assessoria lá do município dos advogados, junto com o contador e junto com o controlador interno, e a gente resolveu que se a gente contratasse um número pequeno de professores, a gente conseguiria suprir essa meta, porque a gente juntou algumas salas que tinham mais pouco alunos e a gente conseguiu isso aí ontem, apesar de estar em Brasília, mas eu autorizei a contratação da extensão de carga horária, na verdade, para quatro, cinco professores e dar também mais a contratação, através de concurso, pelo menos para uns sete, oito professores. Então está sendo contratado e a escola lá da Serra do Cadeado vai abrir. Agora, o prefeito já falava isso naquela entrevista passada, que vai fazer de tudo para levar para a comunidade de Mauá da Serra, administração, qualidade e educação. Não é vontade do prefeito prejudicar ninguém, fechar a escola. E esse esforço todo, nesses últimos dias, representa exatamente isso que o prefeito dizia. Com certeza, a intenção da gente, apesar das dificuldades, apesar da situação difícil que a gente está encontrando, mas é da gente fazer o melhor para a nossa comunidade. E não atrapalhar a vida de ninguém, a política acabou dia 2 e a gente esquece isso e vamos tocar a vida para frente, vamos resolver os problemas que tem e tocar Mauá e fazer com que a comunidade melhore a qualidade de vida do nosso povo. E é para isso que a gente foi eleito, tem lutado todos os dias para conseguir chegar lá e a gente tem corrido atrás, tanto nessa parte de funcionarismo, agora vou fazer também a parte de reforma de máquinas, dar uma melhorada no pátio para colocar a funcionar de volta, até para o caso dos ônibus que começam a rodar agora, o pessoal que tem que colher a agricultura, as nossas colheitas de soja, as coisas que o pessoal está aguardando que sejam arrumadas as estradas, provavelmente daqui uns 40 dias por aí a gente já consegue começar a trabalhar de volta e põe o pessoal para trabalhar do município e resolver essas questões. A rede municipal de ensino voltou às atividades, prefeito? Isso, a rede municipal de ensino ontem já teve reunião lá com o pessoal da educação, a gente fez abertura junto com os professores, junto com a secretaria e hoje também já o pessoal está de novo lá nessa reunião que está tendo a semana pedagógica e a aula começa dia 15, que começa tudo regularizado de novo, graças a Deus e se o que não regularizar até amanhã, no máximo até segunda-feira, está todo mundo, todas as salas funcionando, está tudo certo. Prefeito, um dos projetos mais bonitos que eu já conheci aqui da região relacionado a essa questão de educação, hoje se fala muito em escola em tempo integral, foi um projeto de Mauá da Serra, lá na época que o Hermes era prefeito de Mauá da Serra. Esse projeto ainda existe, prefeito? Esse projeto, na verdade, depois que a gente saiu, ele perdeu um pouco o foco, porque a gente trabalhava naquela época com 400 alunos e atendia com 3 refeições diárias, era feito de 18 modalidades de esporte, de educação dentro, então o aluno era tempo integral, só que isso aí depois ele foi perdendo e ele acabou, na verdade, que no final agora estava trabalhando com uns 80 alunos, 100 alunos só. Então a gente resolveu agora que a gente vai fechar, vai fazer uma reforma, arrumar as salas, tem que arrumar as coisas que tem que fazer, aí no meio do ano a gente volta de novo com esse projeto e reabre a escola e aí reabre com toda a força de novo. Brasília e Curitiba, eu estou vendo os prefeitos viajando, o prefeito Faxinal, por exemplo, foi para Brasília, o prefeito aqui da região estão viajando, porque agora é a hora de semear para colher até o final dos 4 anos, né prefeito? Com certeza, a gente estava sem certidão negativa, mas a gente conseguiu parcelar a dívida lá do NSS e a gente conseguiu pegar a incertidão, hoje graças a Deus o maior da serra está regular perante o cálculo lá, então a gente está correndo atrás agora para não perder tempo. Hoje nós estamos aqui em Brasília, está eu e o prefeito de Marilândia aqui junto, o Aquiles, e a gente está buscando aqui, tivemos ontem em Curitiba e daí hoje e amanhã estamos aqui em Brasília, estamos correndo aqui atrás dos deputados, conversando com o pessoal, vamos a alguns ministérios também, para buscar algumas emendas e algumas coisas que a gente já tem, um compromisso dos deputados de ajudar a maior da serra. A gente está aqui nessa luta aqui para não perder tempo. E a gente até já tem algumas informações de algumas conquistas, de algo que já está assegurado para a maior da serra, mas no momento oportuno, cada conquista vai sendo anunciada, até o prefeito Hermes, eu conheço da administração lá no passado, que sempre quando tiver aquele recurso assegurado, tudo certinho, aí que o prefeito anuncia, mantém essa postura, não é prefeito? Com certeza, a gente está à disposição, vamos estar passando, até porque a população precisa saber dessas informações para saber o trabalho que o prefeito está fazendo. Isso é muito importante. E a gente está aqui numa luta danada, porque o município pequeno hoje, com essas dificuldades, com essa crise que vem passando o Brasil, e não é diferente do maior da serra, nem os outros municípios nossos aí do Vale de Ivaí, e a gente tem buscado aqui recursos, buscado para tentar ajudar nesse auxílio, de fazer alguma coisa para o nosso povo. Então é isso que nós temos buscado aqui em Brasília. Hoje já temos marcado aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós já temos uma conversa lá a respeito de uma pá carregadeira, e vamos também no deputado Alex Transiani, vamos conversar com outro pessoal, com o senador Alvor Dias, que já está marcado também, para ver o que a gente consegue aqui estar levando. E depois a gente volta aí aos microfones da nova era para estar passando essa informação. Só para finalizar, prefeito, tem uma... No começo de janeiro, a gente recebeu algumas reclamações, porque nós tínhamos um quadro de médicos, de atendentes lá na área de saúde, e no encerramento da administração passada, alguns foram desligados da saúde, ou foram demitidos, e a saúde começou com dificuldades. Essas questões vão sendo resolvidas? Como é que está? Então, a gente conseguiu, porque foi cancelado os contratos desse médico que estavam trabalhando, e agora a gente conseguiu de novo, em fevereiro, agora já voltou esses médicos a trabalhar, foi o prazo só de abrir a licitação, e esse pessoal poder voltar a trabalhar. Então, já está trabalhando de novo agora. A única coisa que não está todo mundo ainda, porque a maioria dos funcionários da prefeitura hoje, inclusive os médicos, estão com duas férias vencidas e tudo. A gente está fazendo o quê? Estamos dando férias, enquanto esse pessoal que começou agora, estão podendo fazer um atendimento diferenciado, de aumentar o número de médicos, eles estão fazendo, então, tirando as férias dos médicos que são concursados. Então, logo terminando agora, provavelmente a partir do dia 10 de março, por aí, já está tudo regular, e daí a quantidade de médico melhora, e volta todo mundo atendendo, aí normalizado. Hermes, boa sorte na tua viagem, que eu sei que, se der tudo certo aí, é progresso, é desenvolvimento para a comunidade de Mauá da Sé. Então, boa sorte em qualquer comunicado, a gente está à disposição. Tchau. Obrigado, Deus abençoe a todos, um abraço, muito obrigado. Um abraço. Aí o prefeito Hermes Wittoff, de Mauá da Sé, falando com a gente, nessa viagem, Curitiba, Brasília, em busca de recursos, e a gente, o prefeito, tinha prometido, que tinha ido para a capital do estado, para resolver alguns problemas, entre eles, o problema da escola de Mauá da Sé, que nós recebemos aqui, uma carta assinada por moradores, dizendo que a escola poderia ser, estava sendo fechada, ou para a reforma, definitivamente, que eles estavam muito preocupados, com o fechamento dessa escola. Então, chega aí, a informação agora do prefeito, que a escola foi reaberta, tudo normal, e a escola vai funcionar, lá no município de Mauá da Sé, assim como funcionava, no passado. E outras informações importantes, que o prefeito de Mauá da Sé, nos passou, nessa entrevista especial, aqui ao vivo, a Rádio Nova Era.